Ah, tirei o Paulo. O gato, toma. Olha a chuva! É mentira, velho! Ô, você tá gravando isso aí, velho? Aqui nós gravamos tudo, velho! Olha a cobra! Pula a fogueira! A ponte quebrou! Ai, papai, para! É, senhor, gostaria de comprar um cachorro quente, completo e prensado, por gentileza? Sou o guarda aqui, ó! Sou o guarda! Quanto é? É mais de 300 reais! Ô, louco, velho! Mas vem com tudo? Cheddar, frango e tudo mais? Não! Não! Deixa eu tirar o frete, peraí! Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão! Não! Não tem! Ei, rapaz! Para com a... E lá, ó! Olha lá, olha lá! Uh! Eu tinha dois carros, mano! Ai, me pegou! Nossa, eu tinha dois, maluco, que já era! Que merda, hein! Cadê ele? Tem mais, tem mais cara lá, ó! Ó, um vindo aqui, Rodolfo, ó! NW, aqui, ó! Aqui, 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 ó! Acabou a munição? Dança, 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 dança! Dança, gatinho! Dança! Parado, o que tá feito, dê? Eita! Fica! Tô pegando eu aqui, mano! Mano, eu tenho quem tá ficareta, mano! O quê? Uh! A gente vai pagar ela, gente! Não, tô distraindo a parada! Não, 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 mano! Vai ser ruim, mano, esse cara. E aí E aí E aí pegar um a 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